Música Foi rotulado de poeta nessa rua fez história Na soma registrou, na batalha teve glória Percorrendo seu caminho quero ver quem vai chegar Concorrência pega o bonde, é melhor você trabalhar Estava ouvindo o bom lugar do bom sabota Brooklyn Sul tem seu lugar na pista O bom caminho, o som da sul A letra é forte, esmorre sangue novo logo no papel Trazendo os sentimentos, diluindo lá no céu Coração de ponta a ponta na esprada, marca o gol Segunda a sexta-feira, preparado pro seu show Consciência no trabalho, transparência no andar Lutou pela quebrada, transformando vários lados Aprendo e vejo o sentimento verdadeiro de um bom rap Trabalho na batida pra aprender a escrever na track Inclusão na minha história, referência de um monstrão Salve, salve, famosa de nosso mestre do canal Foi rotulado de poeta nessa rua fez história Na soma registrou, na batalha teve glória Percorrendo seu caminho, quero ver quem vai chegar Concorrença, pega o bonde, é melhor você trabalhar Foi rotulado de poeta nessa rua fez história Na soma registrou, na batalha teve glória Percorrendo seu caminho, quero ver quem vai chegar Concorrença, pega o bonde, é melhor você trabalhar Bom lugar Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho Bom lugar Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho Bom lugar